Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar, eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as escolhas de John Schneider, as péssimas escolhas que ele tem feito. Primeiro, não se assuste, passou o Halloween, estou aqui, mas eu não sou uma assombração, normalmente estou mais acostumado a ouvir a minha voz do que o meu rosto, mas o João, o editor do canal, insiste muito para eu gravar esse tipo de vídeo e aí, escutando o nosso querido João, eu estou gravando aqui um vídeo mais de opinião até aproveitar também a semana de baile. Beleza? Esse vídeo acho que vai ser em formato de texto na semana que vem, a gente tem textos novos todos os dias lá no rapinasdomar.com.br e vídeos novos aqui no canal sempre, então deixa o like, deixa o comentário, se apareceu o Hypa para você, Hypa também, se inscreve no canal porque ajuda muito a gente a crescer, vamos lá, o primeiro ponto, o John Schneider começou, hoje ele é a lei em Seattle, então assim, quando ele e o Pete Carroll entraram juntos nos Seahawks, os dois detinham muito poder de decisão, mas sempre ficava aquela dúvida, será que esse cara que endraftou foi o John Schneider, foi um pedido do Pete Carroll, essa troca foi uma tentativa do John, foi uma tentativa do Pete, então sempre ficava essa dúvida. O Pete Carroll quando saiu disse que era bom para o que o John ia ter toda a autonomia agora e realmente teve. Então assim, para o sucesso ou para o fracasso, fica na conta do John Schneider. Isso conta desde ter contratado o Mike McDonald, como ele ter montado todo o elenco e toda a comissão técnica. Então vamos lá. Quando um técnico é promovido e tal, normalmente você vê ele levar algumas caras conhecidas, né? Então, por exemplo, o D'Amico Ryans levou o Sloic, que trabalhava com ele nos 49ers. O Dan Quinn trouxe o Ken Norton Jr., que tinha trabalhado com ele lá no Seahawks. O Aaron Glenn, o John Glenn, perdão, criando o Linebackers. Tinha tentado trazer o Larry Weasel para lá também. Também tentou trazer jogadores que já trabalharam com ele, então o Bob Wagner está lá, o Tyler Viadas, o Dante Fowler, então assim, Doran Armstrong. Então às vezes é normal isso acontecer. Não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim, mas isso acontece. O D'Amico Ryans Olá! Tudo bom? Estou aqui. Desculpa interromper o seu vídeo. E aí, falando do John Schneider, né? Mas estou aqui para mostrar que os produtinhos da Esporte América que eu comprei chegaram. Estão aqui, ó. Esta camiseta linda da coleção lá do Anthony Coutinho, que hoje já estou usando. Tem aqui, ó, mais camiseta. Não tem aqui ainda, ó. Pode chegar a camiseta. E temos essa daqui, ó. Essa preta maravilhosa que vai ser sorteada para vocês do Rapinas do Mato na quinta-feira, em live, ao vivo, que a gente vai sortear na nossa live semanal. As regras do sorteio já estão lá no Instagram, então no Twitter também, nas redes sociais, no WhatsApp. Então, dêem uma olhada lá. Então, vai ter sorteio dessa camiseta para vocês. E lembrando que, para quem quiser comprar camisetas que nem essas, para quem quiser comprar um capacetinho mini-helmet, ó, chaveirinho para botar esse chaveiro do Silks. Para quem quiser comprar uma bola de comemoração do São Paulo Game, né, o jogo que teve lá em São Paulo de gols e pecas, é só ir lá na esporteamerica.com.br. E, em novembro, Black November, o nosso cupom RAPINAS7 vai dar 10% de desconto. Isso mesmo, RAPINAS7 vai dar 10% de desconto. Então, corra lá, aproveite, ajude o RAPINAS do MAR participando do sorteio, usando o nosso cupom. E fique, ó, vestido, fique bonitão aí, com roupas, acessórios, licenciados e oficiais do Seahawks. Bora ler! Se você pegar toda a comissão do Seahawks, você vai encontrar o Jay Harbor, que trabalhou com o... O Mike McDonald's, lá quando ele foi o coordenador defensivo de Michigan. E o Leslie Fraser, que era treinador da comissão técnica dos Ravens, na época em que o... O... O McDonald's era apenas um assistente técnico. Inclusive, o Leslie Fraser falou que recebeu outras ofertas nessa off-season e não quis, porque queria trabalhar com o McDonald's e tal. Então, assim, todos os outros nomes. Você vai pegar o Josh Byles, que é assistente de linebackers, então é uma função bem pequena. Também teve um contato com ele. Mas todos os outros nomes. Nenhum trabalhou com o... 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 O Mike McDonald's antes. Então, assim... O que os treinadores de linebackers, treinadores de defensive backs, de linha defensiva, né? Então, o Denard Wilson foi virar... É, corredor defensivo lá nos... Os Titans... O outro foi pra virar corredor defensivo lá no Miami Dolphins. Inclusive, treinando muito bem o Jordan Brooks. É, então, assim... Ele acabou não tendo essa opção de criar essa relação. Foi tudo o John Schneider. Então, assim... Tanto boas como o Kenneth Palamalo, que é um treinador de running backs, Como algumas péssimas. Como o nosso treinador de running backs, treinador de wide receiver, treinador de wide receiver, treinador de tight ends. Que foram escolhas muito ruins. É... O Mac Brown. Então, assim... No bom e no ruim, foi o John Schneider. No draft, por exemplo. Todo mundo falava, tipo... Ah, bota esse cara aqui pra Seattle, porque... O McDonough trabalhou com ele em Michigan. Então, pode acontecer. Seattle não trouxe nenhum jogador de Michigan que trabalhou com o McDonough. Ah, Alexandre, mas o Barner, AJ Barner, era de Michigan. Era. Mas ele jogou em Michigan só um ano. Ele era de Indiana. Então, quando o McDonough foi corredor defensivo, Assim, nem no ataque o Barner tava. Porque ele era de Indiana na época. Então, assim... É um ponto. Passou o draft inteiro, vai depois do Seattle. Não trouxe nenhum jogador que tinha esse contato, esse conhecimento aí com o esquema do McDonough. Fomos pra Off-Season. Mandaram a Off-Season um pouco antes, né? A Free Agents. Todo mundo colocava Patrick Quinn pra Seattle. Gene Stone. Deleveon Clowney. Que o Seahawks poderia ir atrás do Justin Maddubui. Nenhum jogador dos Ravens foi contratado, né? Assim... O único jogador que tem alguma conexão é o Jonathan Hankins, que foi treinado pelo Adendured. Lá em... Em... Em Dallas. Então, assim... É um problema... É... Sério. Então, assim... 100% do coaching staff, das contratações de Free Agents, foram decisões... E drafts foram decisões do John Schneider. Bom, outro ponto importante. É... A linha ofensiva. Que, no caso do Seahawks, é uma linha inofensiva. Ah... Um detalhe, ó. O Seahawks tá pagando 21 milhões pro Jamal Adams nessa off-season. E 10... Mais de 10 milhões pro Quondra Diggs. Pra eles nem jogarem em Seattle. É... O que Seattle gasta na linha ofensiva, no total, é 22 milhões. Então, daí você tira a falta de investimento, né? Que, tipo, 5 jogadores, que deveriam ser muito importantes, são mais baratos. Do que dois jogadores somados. É que nem estão mais jogando em Seattle. Inclusive, o John Schneider falou, durante a off-season lá, que gosta de dar uns takes, como se ele fosse o maior conhecedor do mundo. Dizendo que os guards e os... Os guards, principalmente, estavam sendo draftados muito cedo. E recebendo contratos muito altos. Então, foi até uma referência ao Damian Lewis, que recebeu um baita contrato lá em Carolina. E aí, o que é que o John Schneider fez, né? Ele draftou o Christian Haynes, na terceira rodada. O Christian Haynes ficou inativo, estando saudável, para o pior guard da NFL, que é o Anton Bradford. Ele lidera a NFL em sacks. Ele lidera a NFL em faltas. Então, assim, péssimo jogador. E, ainda assim, o Christian Haynes não consegue se titular. Então, mostra... Péssimo trabalho que ele fez aí no draft. Ah, Alexandre, ele foi... Essa foi a escolha que eu mais vibrei no nosso draft. Só que eu não tenho o mesmo acesso que o John Schneider tem, né? Mesmos recursos que ele tem. Então, eu, enquanto analista do que eu vi do tape do Christian Haynes, para mim, ele ia chegar e ia ser titular. Só que o Christian Haynes chega... Chega a virar o guard número 3, perdendo até para o McClendall Curtis durante os trentes. E aí, o Ryan Grobe falou que faltava força para ele e agilidade técnica. O McDonnell agora falou, quando ele ficou inativo, que ele... Ah, ele pode voltar a jogar, mas se alguém jogar mal, né? Ele vai dar esse passo para trás. Então, assim, claramente, ele ter ficado inativo foi dizer que ele está treinando muito mal. E, assim, você treinar mal no nível que você consegue ser pior do que o Bradford, assim, é um nível absurdo. Terminou o trade deadline e ele não fez nada, né? Muita gente estava esperando o Brandon Scherff, o Leroy, qualquer upgrade aí na nossa linha. Da ofensiva. Inclusive, depois da alta dos Rams, em que a gente sofreu sete sacks, né? Problemas para o jogo corrido, problemas no jogo aéreo. E, ainda assim, o John Schneider não fez nenhuma movimentação. A movimentação que ele fez foi o Lacken Tomlinson, que era um veterano que vinha de duas temporadas terríveis. Trouxe o Conor Williams. Trouxe primeiro o Nick Harris, que foi trocado por dois chicletes, por os rounds. Trouxe o Conor Williams, que é um bom jogador, mas vinha de lesão e não encaixou em Seattle. Esse cara que fala que os guards estão sendo pagos em excesso, né? Assim, recebendo overpaid, como se fala lá na gringa. Foi o mesmo cara que pagou sete milhões no Luke Joker, que era um bust absurdo. Então, assim, você não pode levar tanto a sério essa colocação aí do John Schneider. Os últimos drafts do Seahawks aí, que a gente falou, começou a draftar muito bem. O Byron Murphy sofreu com algumas lesões. Tá tendo um impacto positivo, mas ainda não foi o que a gente queria, né? A gente pensava que ele sonhava que ele poderia ser até o Calor defensivo, mas sem chances disso acontecer agora. O Christian Haynes tá sendo bancado. O Tyrus Knight. Mesmo com o Jordan Baker jogando nada, não teve chances. O AJ Bar, né? Uma grata surpresa, tá sendo bem envolvido aí no jogo. O Nehemiah Pritchett. Jogou muito mal, inclusive foi preterido por Josh Choube. O Sato Alamea. Nem pros jogos vai. O Mike Jarrell era a quarta opção. E o DJ James nem mais tá no time. Ano passado, você tem o Devon Witherspoon, que não tá jogando bem esse ano. Espero que comece a se recuperar. O Jackson Smith Indigba, que também não tava produzindo tanto, como a gente esperava. Mas teve um jogaço contra os Rams. Aí você tem o Derek Hall, que tava tendo um bom salto. Deu uma caída junto com a defesa. Espero que ele volte. O Zach Charbonnet, que muita gente odeia. Aí vem duas escolhas. Um é o Bradford, que é o pior guard da NFL. Hoje, e o Cameron Young. Primeiro que ninguém gasta uma quarta rodada no loose tackle. Segundo que tinham pelo menos uns 12 loose tackles melhores do que o Cameron Young. Cameron Young tem mais jogos perdidos do que tackles. Você tem o Mike Morris e o Oluolu, dois jogadores de Michigan. Que não conseguiram impacto. O Oluolu foi preterido a várias pessoas. O Mike Morris teve uma boa preseason, mas no jogo real, né? Não teve nenhum impacto. Aí o Jarek Reid é um cara que ajuda apenas os times especiais. E Kenny McIntosh quase não tem chance, né? Se o Chabronnet não tem chance. Então, assim, o Kenny McIntosh quase não tem chance. Então, essa história aqui, ele se descobriu. Ele conseguiu fazer algumas escolhas boas nos últimos tempos. Assim, e ficaram melhores ainda que quando você olha o que ele já fez antes, né? Que era tão ruim. Um dos piores, das piores movimentações do John Schneider foi no grupo do Linebackers. Ele deixou o Jordan Brooks ir embora. Trouxe o Jordan Baker quase que com uma substituição, né? O Brooks foi para os Dolphins. O Baker jogou muito mal. Foi um dos piores jogadores no combate ao jogo terrestre. O Seahawks gastou uma quarta rodada no Terrace Knight. Para não dar uma chance a ele, mesmo com o Baker jogando tão mal. E aí o Seahawks teve que gastar mais uma quarta rodada. No Ernest Jones, que foi uma baita troca. Mas eu ainda digo que o valor da troca foi alto. Porque o Seahawks pagou quase a totalidade do contrato do Baker. Uma quarta rodada. Sendo que... Ele foi trocado por um swap de quinta e sexta rodada. Para os Titans. Então, não fazia sentido. Ele se colocou numa situação de ficar tão desesperado. Que teve que pagar mais caro. Que o jogador. E que ainda vai ter que desembolsar o bom contrato. Para o Jones. No futuro. Por fim. O time é fraco por free agency drafts ruins. A gente já falou dos últimos drafts. E assim, o Seahawks poderia ter feito uma free agency muito melhor. Eu gosto de falar que um bom termômetro. Para saber se o time foi bom. Está sendo bem montado ou mal montado. São as piques compensatórias. O que são piques compensatórias? A NFL sempre tenta deixar as coisas no máximo equilibradas. Então, times que perdem muitos jogadores. Mais jogadores do que eles trazem. Recebem algumas piques compensatórias. Justamente para compensar o fato de terem perdido jogadores. Só que, para virar uma pique compensatória. Você tem que perder mais do que ganhar. Ou seja, seus jogadores têm que chamar a atenção de outros times. E por um contrato de pelo menos 3 milhões. Ou seja, tem que ser um contrato válido. Então, assim, tem que ser algum jogador bom. O Seahawks não tinha pique compensatória desde 2020. Porque, justamente, o time estava nessa questão de sempre ter que trazer alguém. Porque os jogadores eram ruins. Então, eram cortados. E o cara que é cortado não conta nas piques compensatórias. Então, isso é um grande problema. E aí, você vê a montagem do elenco. Eu acho que tem um... Eu trouxe aqui alguns nomes. Elis, por exemplo. Para a safety, ele trouxe o Kevin Wallace. Que está perdendo o laga para o Ruby Bryant. E o Rayshawn Jenks. Que era horrível. E eu não estou falando nem de questão contratual. Porque alguns contratos aqui são bem altos. Mas, na lista, você tem o Daniel Savage. Xavier McKinney. O Gino Stone. Jeremy Chin. Kamin Kerr. Justin Simmons. Todos esses caras eram free agents. E ele não trouxe. Para o grupo de linebackers. Tinha o Blake Cashman. O Frank Louvre. O Alshair. O Kenneth Murray. E o Devonder Campbell. Para mim, todos eram opções melhores do que o Jerome Baker, por exemplo. A gente já falou da linha ofensiva que ele não trouxe ninguém. E tinha a opção do Jonah Jackson. John Runyon. Robert Hunt. Ben Bradson. Kevin Zeitler. Dalton Reisner. Tyler Biadas. Mitch Morse. Oren Brewer. Lloyd Cushingberry. Claro que muitos desses jogadores que eu listei seriam mais caros do que ele trouxe. Mas, assim. O jogador bom. O jogador bom é caro. Então, assim. Precisa despender algum dinheiro. Então, assim. A NFL não ganha quem tem o time mais barato. Ganha quem tem o time melhor e mais bem treinado. O trabalho do John Schneider ter sido bem questionável. Existe um rumor grande de que ele pode ser demitido no final do ano. Porque é como se a Jodie Allen tivesse dado a chance a ele dizer assim. Olha, esse ano você vai ter a voz total. Então, assim. Pro bom ou pro ruim, é com você. Então, assim. Se o time não tiver sucesso. Se não ganhar agora. Existe uma possibilidade. Até brinquei. E apareceu no LinkedIn uma vaga pra assistente de General Manager no Seahawks. Então, assim. Pode ser que o Nolan Teasley esteja sendo promovido. Que é o atual assistente de General Manager. Então, é algo pra ficar de olho. Então, assim. Tem algumas decisões bem ruins. E talvez no final do ano. Como o Seahawks não vai pros playoffs. Então, a temporada vai ser considerada um fracasso. Ele deve ser demitido. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Gostaram de eu aparecendo por aqui. Deixem aí nos comentários. Quem gostou da decoração aqui. Não é o meu quarto. Estamos em reforma. E aí eu tô gravando o quarto do meu filho. Então, até aí. Pátio desse vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E Go Hots!